O senhor se tornou bispo em 1999 e hoje o senhor é bispo licenciado. Explique o que consiste exatamente essa função, bispo licenciado, no seu caso, da Igreja Universal. Na Igreja Universal, todos os pastores ou bispos que deixam de oficiar as funções religiosas em tempo integral, ele se licencia. Permanece bispo. Permanece, mas ele não tem mais aquela responsabilidade de gestão de um templo ou de uma região, seja lá o que for. Entretanto, ele permanece nos quadros, mas com atividades extras. Ele pode ser reconvocado para a função diuturna, cotidiana, de bispo para cuidar de uma área específica da Igreja? Ele só pode ser reconvocado se ele for cuidar especificamente de questões religiosas, de questões eminentemente espirituais. E no seu caso, o senhor não tem interesse em voltar para esse tipo de atividade? Eu não diria que eu tenho ou não tenho interesse, eu acho muito pouco provável, porque, veja você, eu já estou licenciado há 18 anos, dos meus 23, 18 licenciado. Então, cada dia que passam as minhas atividades, sejam profissionais como advogado, como professor universitário, como empresário, e também agora como político, agora o que eu digo no sentido de estar numa direção partidária, no comando de um partido, eu acho que essas atividades todas fazem distanciar um pouco mais esse provável retorno. O senhor teve um período em que saiu da Igreja Universal e passou a ser executivo da Rede Record. Quantos anos o senhor passou como executivo da Rede Record e o que o senhor desempenhou nessa emissora? Eu fui executivo da Record do ano de 2002 até março de 2010. E eu fui, nos primeiros meses de 2002, início de 2003, eu fui diretor de rede e depois vice-presidente, vice-presidente executivo e vice-presidente de relações institucionais. Para a Igreja Universal do Reino de Deus, o senhor entrou em que ano e quando o senhor se tornou pastor? Eu entrei em 1989, em junho de 89, e me tornei pastor em junho de 92, 1992. E depois, mais adiante, se tornou bispo da Igreja Universal? Isso, em 1999, outubro de 1999. E depois, mais adiante, se tornou bispo da Igreja Universal? E depois, mais adiante, se tornou bispo da Igreja Universal?